E aí, cara E aí surgiu o Fingerstyle E aí como é que começou Tipo, vou tirar o arranjo do Sunga Aqui ou vou fazer o quê? Boa pergunta isso aí Foi assim, da parte de Fingerstyle Então, eu até então Tava muito concentrado na guitarra Eu pegava violão Era assim, menos que guitarra E aí, quando eu vi Daí comecei a ver Sunga Jung Tommy Merno, Igor Presnakov E tal, a primeira coisa que eu Tentei fazer foi procurar a tablatura Porque era aquela coisa Não tinha nada Na época era complicado Era difícil Nossa, eu tô lembrando Cada coisa Puxar a melodia De um arquivo Guitar Pro Que daí tinha a linha de melódica Da voz Enfim Eu não conseguia realmente se tirar de ouvido A melodia da voz É complicado tentar começando E aí foi Enfim Mas uma ou outra tablatura Eu acho que eu encontrei sim Mas era meio simplificado Não era nada assim Oficial Então era Meio Meia boca Mas foi isso que me ajudou A entender ali O raciocínio Da parada Como que eu ia juntar ali O baixo A melodia A parte rítmica Um pouco de percussão Então foi encontrando Essa tablatura E tal E aí eu me lembro Que Ah, daí até que culminou Na parte de eu publicar Digamos o primeiro vídeo Fingerstyle Do que eu conseguia fazer Mas ainda era Sem percussão Sem Era um dedilhado Mas enfim Era o que eu tava conseguindo fazer E aí eu Tava naquela época Muito animadão Com o YouTube Com o mesmo Tudo Eu ficava pensando Nossa Galera do outro país Pode nos ver Assim Comentar A gente Interage Muito legal Então daí eu falei Ah, deixa eu publicar um vídeo Aí eu peguei a camerazinha ali Assim E aí gravei um arranjo ali Bem simples E aí começou a vir Um escrito outro Um comentário E aí Foi a semente de tudo E daí isso estimulou A pegar outro arranjo Que daí estimulou Eu tentar arranjar de novo Melhorar Tirar de ouvido Aí foi um negócio assim Passo a passo Mas foi indo daí, cara Tô me lembrando Foi nesse movimento